Vocês já devem ter ouvido falar de Platão, por exemplo, na sua república, onde ele sonhava uma cidade ideal, que ele dizia, cuidado com a música que o governo dá às pessoas. Sabe por quê? Ele dizia, inclusive, eu conheço um Estado pela música que os governantes dão ao povo. Porque música é padrão vibratório puro, e ela tem uma capacidade de te sintonizar com o padrão vibratório dela. Não pensem, nada é impune na nossa vida. Uma pessoa que está acostumada a ouvir músicas com vibrações muito grosseiras, muito agressivas, e dizem, mas isso não tem nada a ver com a minha vida, eu sou uma pessoa de princípios, mas gosto dessa música. Esquece, em algum momento, diante de uma dificuldade da vida, a sua consciência vai correr para aquele padrão vibratório que ela tem afinidade. É que Platão falava da música como um elemento fundamental da educação. Existe um filósofo do século passado, que era Sri Ram, que ele dizia que evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Cuidado com as coisas que puxam a sua consciência para vibrações mais grosseiras. Isso não é impune, nada é impune na vida. A evolução é um aceleramento de vibração. É vibrar cada vez mais dentro de coisas mais sutis, mais nobres, mais celestes, mais espirituais. Acelerar a tua vibração é crescer.